Não sei se você já percebeu, mas quando você perde um pouco de dinheiro, você tem que rentabilizar o seu dinheiro em um valor muito maior para conseguir voltar para o mesmo valor inicial. Vamos fechar a casa dos 50% aqui. Imagina que você foi lá e investiu R$1.000, tá? Você foi lá e investiu R$1.000. E aí você passou por uma queda de 50%, tá? Digamos que você passou pela queda de 94, pode ter sido pela queda de 97, pode ter sido pela queda de 2002, pode ter sido pela queda de 2008, pode ter sido pela queda que se prolongou até o fim de 2015, pode ter sido pela queda de 2020. Qualquer uma queda, tá? Que foi próxima a 50%. Algumas superaram 60%, mas vamos focar no 50% aqui. Você foi lá e investiu, passou por uma queda de 50%, investiu R$1.000. Você passando pela queda de 50%, agora você tem R$500, tá? R$500 é o que você tem. Quanto que os seus R$500 agora tem que se valorizar para eles voltarem a valer os mesmos R$1.000 que você tinha antes? Caiu R$50, tem que subir R$50 de volta? Negativo. Se subir R$50 de volta, vai chegar em R$750. Porque agora você tem R$500. Se valorizou 50%, é isso mais a metade, vai chegar em R$750, não em R$1.000. Então, depois que você perde 50%, seu dinheiro tem que se valorizar em 100% para você voltar para o patamar inicial de preço. Para você voltar para o patamar de dinheiro que você tinha quando começou a investir. Se você passar por uma queda de 60%, você tem que subir 150%. Se você passar por uma queda de 70%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 233,3%. Se você passar por uma queda de 80%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 400%. Se passar por uma queda de 90%, que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, uma queda de 89%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 900% para voltar até a quantidade inicial de dinheiro que você tinha quando começou a investir. Vinícius, por que que lá no intervalo, lá depois da queda de 2008, levou 9 anos e 3 meses, 9 anos e 3 meses para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço de antes. Por quê? Geralmente, foca comigo, geralmente as ações caem de elevador e sobem de escada. Geralmente as ações caem de elevador e sobem de escada. Então, tem uma queda rápida e sobe bem devagar. Exceções à regra 2020 e 2009. Duas exceções à regra na história. Em todos os outros momentos, a gente consegue perceber outro cenário. O cenário que a gente percebe é esse daqui. É esse daqui. As ações levam mais tempo caindo. Tem uma grande queda que voltou e caiu e depois leva mais tempo subindo. Demora para subir. Não é que nem aconteceu aqui uma alta super rápida. Olha só. Aqui foram anos subindo. Foram anos subindo. E aí uma queda geralmente é mais rápida. E anos e anos subindo. E assim por diante. Então, por que demorou nove anos e três meses? Simplesmente porque as ações caíram 50%. Então, imagina. Nessa coluna aqui, o que você consegue identificar? Quantos anos depois de uma queda desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Quantos anos demoraria para você voltar a ter aquela mesma quantidade que você tinha de dinheiro quando começou a investir, depois você passar por uma queda dessa? se você tem uma rentabilidade média anual de 10%. Rentabilidade de 10% ao ano. Pouquíssima gente tem uma rentabilidade de 10% ao ano, viu? Pouquíssima gente. Olha só. Então, se eu perco 10%, eu tenho que valorizar em 100%. Eu levaria 1,1 ano para eu conseguir voltar a ter aquela quantidade de dinheiro que eu perdi. Se eu perco 50%, eu tenho que valorizar o meu dinheiro em 100%. Isso demoraria 7,3 anos para eu voltar a ter a mesma quantidade que eu tinha de dinheiro antes, antes dessa queda aqui, se eu tivesse 10% de rentabilidade. Se eu perco 80%, 17 anos. Se eu perco 90%, 24 anos. Lá nos Estados Unidos, em 1929, demorou 22 anos. Foi bem próximo. Aqui, depois da queda de 2008, levou 9 anos e 3 meses. Foi bem próximo. Demorou até um pouco mais de tempo, porque as nações nem se valorizaram 10% ao ano depois desse período. Quando eu olho para isso aqui, eu entendo que quando eu perco um pouquinho, eu preciso rentabilizar muito mais, só para eu voltar para o 0 a 0. Não estou falando em ganhar dinheiro. Estou falando em voltar para o 0 a 0, empatar com a quantidade inicial de dinheiro que eu tinha. Quando eu entendo a importância de eu não perder, aí eu entendo o que o maior investidor do mundo fala e ninguém escuta. Regra número 1 na Bolsa de Valores. Não perca dinheiro. Regra número 2. Não esqueça nunca a regra número 1. Minha primeira preocupação tem que ser em não perder dinheiro. Por quê? Porque se eu perco um pouco, eu tenho que rentabilizar muito mais, só para eu voltar para o 0 a 0. Não esqueça nunca a regra número 1. Não esqueça nunca a regra número 1. Não esqueça nunca a regra número 1.